Lula foi eleito presidente do Brasil no segundo turno mais apertado da história do país e em uma das votações mais acirradas do mundo. A apuração foi na base da emoção e ele foi virar o jogo lá para mais de 80% da apuração feita. O petista é o primeiro a ser escolhido três vezes para ser presidente pelo voto direto na história do nosso país. Lembrando que da última vez que ele foi eleito, lá em 2006, ele ganhou do Geraldo Alckmin, que hoje é seu vice. O mundo dá muitas voltas, né? Agora num país tão dividido começa o desafio de governar para todos. Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o resultado das urnas, mas ele, Michelle e sua esposa deixaram de se seguir no Instagram.